Bem-vindo ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês. Vocês sabem do desejo do Rafael, lateral direito do Lyon, que o desejo dele é voltar para o Botafogo, a gente sabe que ele é botafoguense, já demonstrou isso, disse que se chegar uma proposta no teto salarial do Botafogo, ele vai aceitar, porque ele tem um desejo muito grande de voltar para o Brasil. Lembrando que ele é novo ainda, tem 29 anos, o irmão dele e o Fábio também são gêmeos, então ele também tem esse desejo de jogar junto com o irmão dele, e seria um sonho o Botafogo ter Rafael do lado direito e Fábio do lado esquerdo. Lembrando que já jogaram juntos no Manchester United, saíram da base do Fluminense, foram para a Europa, fizeram uma carreira bonita na Europa, como normal, ter altos e baixos, mas o Rafael teve grandes jogos no Manchester United, então ele tem esse desejo. E com isso tudo, com essa repercussão toda, a cúpula alvinegra está animada de ter Rafael para o ano de 2021. E eu considero o Rafael um craque, um cara que foi para a Europa, jogou com personalidade, teve a camisa do Manchester que é pesadíssima, a gente tem que entender que a camisa do Manchester pesa, e ele jogou com muita tranquilidade com o Ferguson, que treinou também o Cristiano Ronaldo, um treinador vitorioso no cenário mundial, e aprendeu muito taticamente, tecnicamente a gente nem precisa falar, porque a gente já sabe da qualidade desse jogador, e o Botafogo terá, se realmente fizer uma proposta e ele vir, um jogador extraordinário. A gente sabe que o Botafogo tem dificuldades para renovar com o Marcinho, eu não colocaria o Marcinho para renovar 300 mil, eu acho fora da loucura, da racionalidade de empagar em um jogador que nem vem sendo destaque, nem vem sendo aquele jogador que é unânime na torcida do Botafogo, super questionado, mal no cruzamento, mal na parte defensiva, eu não vejo essa qualidade toda no Marcinho para querer 300 mil, não vejo. Se você tem o Marcelo Menevenuto, que exigia isso, eu acharia caro, mas eu entenderia pelo momento que ele vive. O Marcinho sofre com lesões, nunca teve uma sequência boa, que nunca tivesse sido questionado, Então, eu abriria a mão do Marcinho para ter o Rafael ano que vem. O Botafogo tem que ter inteligência no mercado, o Botafogo tem que ter inteligência com o que está armando para o ano de 2020 e para o ano de 2021. A gente sabe que, sabemos da dificuldade financeira que eu sempre trago aqui, mas tem que trabalhar forte, o Botafogo é uma marca forte. Se o Botafogo souber trabalhar sua marca, todos os jogadores vão querer vir para cá. Sabemos da dificuldade financeira, sabemos que o Botafogo tem verbas a ser desbloqueada pela justiça, até deu garantia do seu shopping em general severiano. Então, a gente espera que o Botafogo tenha sabedoria nas contratações. Fez apostas no início da temporada? Fez. Algumas deram certa e algumas deram errada. E algumas ainda são incógnitas. Então, a gente espera que o Botafogo vá atrás de um lateral esquerdo e, para o ano que vem, traga o Rafael, que já demonstrou muito claramente a sua vontade, aceitaria uma redução salarial por essa vontade de ser jogador do Botafogo. É uma jogada de marketing, que ele tem nome internacional também, seria recepcionado no aeroporto? Eu acredito que sim e considero uma estrela. Então, é isso. Negou o Flamengo. O Flamengo ofereceu uma proposta para ele. Ele disse que no Rio, no Brasil, só joga no Botafogo. Então, é isso. Valeu, galera. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, porque aqui você recebe todo o conteúdo do Botafogo. Você não fica a par de nada. Qualquer novidade, independente da hora, a gente volta. Muito obrigado pela sua audiência. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Qualquer novidade do fogão, a gente está aí de volta. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.